Fala aí galera, beleza? Carlos aqui com vocês, tudo bem? Estamos aqui com a parte 2 do terceiro mapa do Sniper Elite 3, certo? Vamos aqui já pelado no escuro, tá? De cueca, vamos aqui correndo pelas montanhas e a procura de mais itens, opa, opa, uma cartinha aqui malandro, um diário, certo? Localização certinho, gostosinho, bonitinho, cheirosinho, gostosinho, bonitinho, cheirosinho, mano. O cara tá cansado, correndo. Essa parte é tensa, mano, deixa eu ver se é essa, tá cheio de nego aqui. Deixa eu ver se é essa parte mesmo, porque se for, cara, tome logo no glúteo, mano. Acertei bem na parte superior esquerda do braço direito da costela de Adão ali, do cidadão. Nem clicou. Tem mais alguém? Tem um ali dormindo, pensando na morte da Bezerra. Tomou no crânio. Pula, José, isso. Agora vamos desativar esse Berengue Nice aqui, ele parar com essa... Isso, desativa a Namuki, a outra carta, certo? Tamo aí com mais uma cartinha. Essa é fácil, que faz parte da missão. Como o cara caiu, ó. O cara caiu ali já sentado, já descansando, né? Só fazer o velório e já era, vamos lá. Vamos descer a Namuki aqui, que é o seguinte, velho. Sim, pra não sujar, pra não sujar a área, pra não sujar a área. Ó, tem um ali dormindo. Só descansando, nem clicou. Red Croc na cabeça. Tem um baúzinho cheio das peças aqui, mano. Baú do Silva Santos, baú da Felicidade. Passando a mão nele, isso. Cuidando do cadáver, certo? Tem que ser a Namuki, ó, mano. Vida de camper, é um sarro. Vamos lá. Ó o barulho, mano. Chuí, chuai, chuel. Tá vendo o barulho aí das interferências? Comigo tem que ser assim, ó. Na Namuki do Cavalo Ney. Na Namuki do Cavalo Velho. Aqui, ó, onde tá o cidadão. Opa, velho. Nem clicou, óbvio que isso. Nossa, mano. A câmera, os caras até escondeu. Do jeito que eu matei o cara, pra não, né? Feio demais, né? Tudo bem. Aqui não tem nada. Tem uma pistolinha aqui, mano. Um oitão. Também aqui não tem nada. Tá tranquilo. Eu acho, né? Beleza, mano. Aqui, suave. Corre, José. Isso. Pica... Pica lá, mula. Pica lá, mula, velho. Isso. Sobe aqui, que aqui já... Tá tranquilizado. Isso aqui. Tá tranquilizado. Bota o binóculo. Analisa a situação da meniniscuência do proceder da... Na distância efetiva do cidadão. Nossa, velho. Vamos ver como é que tá. Marcamos ali. Tem um caminhãozinho ali. Não custa nada marcar também. Marcar o outro. Tem mais um passeando pela... Só analisando. Tem um encostado tomando um café. Tem mais um ali. Olhando pra cara do outro. Tem outro aí. Tá bexiga, velho. É o quê? Um formigueiro, mano? Que isso, cara? Lotado dos negros. Passar esse aqui vai ser tenso, hein? A gente tem que... Usar o barulho aqui desse berengue-nice ao nosso favor. Eu sei que tem um cabalinho ali, ó. Tá olhando pra baixo. Tá medindo qual é a altura ali que ele tá. Né, mano? Caso ele cair dali, pra não quebrar as pernas. O cotovelo. A costela. O braço. A canela. O pescoço. O ouvido. O nariz. Beleza. Vamos lá. Vai. Eu acho que é... Acho que é só. Isso. Um gelo de 360 graus. Não tem mais nada. Vamos sacar da bitela. A hora que tocar o barulho Evics aqui, nós atira lá, velho. Olha a distância que ele tá. Vai ser bem no glóbulos, mano. Isso. Olha o barulho. Isso. Arrecadou, mirou, bateu pra fora. Putz. Primeiro chute. A bola foi longe, velho. Vamos de novo. Tentar de novo. Tô querendo alertar os caras, não. Mas deveria, né? Chama logo a atenção e ir logo pro rebento. Vamos de novo. Vamos de novo. Toma no glóbulos. No glóbulos, hein? Isso, José. Essa foi com gosto de bacon, mano. Meia manteigada. Olha. Nossa. Estragou a face. Estragou a face do cidadão, mano. Isso. Respira, bumbum. Respira. Respira forte, bumbum. Vai ser bem na costela, mano. Nossa. Essa deve ter pego no pescoço. O pescoço ali do antebraço direito ali do esquerdo. Não, eu não queria acertar no ovo direito desse aí, mano. Tá bem de frente. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser agora. Vai ser bem no saco, velho. Toma. Malandro. Será, velho? Que eu peguei as bolas dele? Mano. Velho, mano. Esse aí não faz pipi, mano. Esse aí não faz pipi. Ah, Elvis. Olha o outro também. Vamos lá. Vamos lá. Será, mano? Quando eu venho no saco, mano. Esse aí já vai ser meio complicado. Ele tá meio de ladinho ali. Pra não gastar um meio. Eita. Vai, bala. Viaja, José. Oites, velho. O que eu tenho contra as bolas dos outros, velho? Não tenho nada contra não, viu, mano? Mas... Ai, caraca, mano. Eu venho no saco do maluco, mano. Aquele ali tá passeando. Não tá nem imaginando o que tá acontecendo. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Chupa essa bala de morango com gosto de limão. Um pouquinho de abóbora e um pego de sabão. Nossa, mano. Na cabeça. Ih, chamei a atenção. Azedou, mano. Quem é que me viu? Quem é que me viu? Nossa, olha aquele ali. Incapacitei. Tome no testículo de novo. Que isso, cara? Corre não, filho. Volta aqui. Vem no Gabs, mano. Vixe, ele tá no chão agonizando. Putz, eu sou maldoso demais, cara. Que isso. Cara, mal, velho. Eu, não? Ó o outro lá, ó. Putz, mano. Essa foi da hora, hein, mano. Nossa, no coração, mano. Uh, mano. Deve... Nossa, o cara não deve nem sentir, mano. Nossa. O maluco... O maluco grosso, velho. Que isso. Dá licença que eu vou descer esse bagunha pulando. O bicho se jogou lá pra baixo, mano. Não, se jogou lá pra cima. Não. Tá certo. Minha pronúncia. Já vamos que vamos, mano. Cacei, cacei. Vamos aqui. Descobrir onde que tá. O barangue é nice. Passar a mão no corpo do cidadão, né. Arrancar um... Um dinheirinho dele. Nada desse lado. Aqui, a próxima carta. Tá. É nós que estamos com heróis. Beleza. Certinho. O local devido da carta. Carta não. Diário, cara. Há uma grande diferença nisso. Certo. Vamos pela moqui aqui. Tentar procurar mais itens. A chama... Opa, tem um cara... Que tá ligeiro com a minha presença ali, mas tranquilo. O símbolo do tiro à distância. Então, aqui é o lugar onde a gente vai ter que caçar aquele cabo que fica mais longe que... Avião de guerra nos céus da Califórnia. Meu Deus. Ai, mano do céu, véi. Só eu mesmo. Vamos deitar na moquia, né, mano. Eita, tem um caba falando aqui embaixo. Tem um caba aqui, mano. Mas beleza. Vamos pegar o binóculo. Marcar uns caras. Tá lotado aqui também, mano. Cheio dos negos aqui também, mano. Mano, tem uns caras falando ainda. Cadê? Tinha um sniper por aqui, mano. Não lembro onde ele tava. Será que ele tá aqui? Cadê? Olha lá, tem um cara lá embaixo. Vou marcar ele aqui. Marcar mais um. Marcar mais outro. Continuando marcando. Tem um ali. Encostado no muro. Tomando a cervejinha. Outro ali. Mano, cheio dos negos, véi. Tem cara até subindo. Olha esse aqui. Nem vi, mano. Tá muito caro, hein. Muito cara mesmo. E aí, por onde eu começo? Eu nem sei, malandro. Não sei se eu... Vamos fazer o seguinte. Vamos derrubar logo esse? Vamos. Faz barulho aí. Isso. Deu Beyblade, mano. Olha o bosta, cara. Que zica, mano. Ah, não acredito, cara. Aí, na hora certa. Será que vai vir alguém encher meu saco aqui, mano? Tomara que não, hein. Se vier azedo, mano. É, agora nós vamos ter que ir na raça mesmo. Se dane, véi. Vamos embora. Vamos sair matando os cara. Já deu merda mesmo? Calma. Vem, clicou. Olha o outro ali. Errei. Pegou no pau ali. Olha o outro ali. Muito caro, hein. Errei de novo. Acertei. Vai, explode, explode. Porra, velho. Mano, muito caro. Tô tomando tiro. Com o sangue aqui, rápido. Vamos continuar a briga, véi. Tá tenso. Nossa, mano. Da hora esse tiro, hein. Ixi. Estragou o brinquedo, véi. Estragou o velório da criança, mano. Olha o outro ali, querendo tirar. Toma. Capacitei. Ele tomou outra bala de chocolate. Cadê? Tem mais um aqui. Ali, tem um ali. Mas aqui eu tô limpando. Tô limpando a área. Tô limpando a goma. Matar aquele ali. Tá sonhando ali, véi. Nossa, essa foi... Essa foi ser inteira, véi. Estragou os velórios. E aí? Será que eu já destruí isso aqui, mano? Já faço um estrago. Já? Vou fazer um estrago logo. Cena de cinema pra galera, ó. Uh! Balada. Isso é explosão, mano. Delícia. Olha. Eita veneno, José. Pô, passou um caminhão aqui agora que pareceu que ia... Que tá louco, véi. Mais uma bala de chantilly com abóbora. Nossa, véi. Só na cabeça, véi. O bagulho é louco. Cadê esse cara? Cadê? Bota a cara, infeliz, ó. Errei. Bota de novo. Acertei, mano. Toma. Quem clicou. Tem mais... Tá lutado de nega aqui mesmo, véi. Errei de novo. Acertei, mano. Pô, é muito... É muito da hora esse efeito, cara. Nossa, mano. Olha o bagulho que foi, mano. Cê é louco. Estragou a caixa craniana do cidadão. Só pra curtir. Vamos dar uma explosãozinha ali e tal. O outro tá... Onde o cara tá, mano? Que isso, cara. Como é que eu vou matar esse cara aqui, mano? Olha o puto. Já tô nada, mano. Ixi, eu tô cercado aqui em cima, mano. Tá meio tenso o clima aqui, véi. Olhando o cara assim. Olha, mano. Errei. Errei de novo, cara. Vixe, mano. Tô lascado. Bom, é isso aí, galera. Nesse clima aqui de ação total. Eu vou ficando por aqui, certo? A gente se encontra aí no próximo vídeo, certo? Terceira parte, né? Do terceiro mapa. Correto. E vamos tentar pegar todos os itens desse mapa, beleza? Se você curtiu, dá um gostei. Se você gostou, dá um curtiu. E se possível, se inscreva no canal. Você me ajuda muito, 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 muito. Abraço. Falou. Tchau, tchau aí, galera. Fui. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.